Quando todos se calam, tem que manter vivo Quando todos se calam, tem que manter vivo Quando todos se calam, tem que manter vivo Quando todos se calam, tem que manter Pode crer que nada que eles fazem é ter também você Desde que me tira brigas na TV Num jogo marcado, desfiado, programado, inventado pra você perder Há quanto tempo lamentando o que aconteceu E tudo vai ficando muito menos seu Larga as suas mãos e pague caro pra sofrer Vem ver que ainda é possível crer Que ainda há saída Que a história quem faz é quem não pode mais Ficar lá e ficar de bom